Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Moceri e hoje eu trouxe para vocês uma pergunta. O exercício físico melhora a cognição? Qual é a modalidade de exercício que promove uma resposta mais adaptativa falando em termos funcionais e cognitivos? Eu trouxe um artigo publicado agora em 2017, super recente, agora saiu agora, que investiga as diferenças de modalidades de exercício na capacidade cognitiva e funcional. O que esses autores fizeram então? Selecionaram 67 pessoas, essas pessoas eram homens, mulheres, todas elas sedentárias, livres de doença, com idade em torno de 55 até 75 anos, pessoas com idade um pouquinho mais avançada. O que eles fizeram então? Sortearam essas pessoas em quatro modelos. Primeiro, o modelo de treinamento de força. Faziam três séries de dez repetições em intensidade moderada alta exercícios para todo o corpo, exercícios com pesos, musculação. O outro grupo foi o treinamento contínuo, feito em esteira, uma caminhada contínua, devagar e sempre, até 70, 75% da frequência cardíaca máxima. Esse treino durou em torno de 47 minutos. E o outro grupo fez o HIIT, um treinamento intervalado. Como é que funcionou então esse treinamento intervalado? Essas pessoas faziam quatro estímulos de quatro minutos forte, uma caminhada um pouquinho mais acelerada, em torno de 90, 95% da frequência cardíaca máxima, ou seja, uma intensidade alta, e descansavam nos intervalos por três minutos. O treino durou em torno de 25 até 26 minutos. E o outro grupo era o grupo controle, ou seja, o grupo que não fazia nada, o grupo que ficou sedentário. O protocolo durou 16 semanas, fazendo o exercício três vezes por semana, ou seja, 48 sessões de treinamento. Os testes que eles fizeram, eu trouxe dois principais testes para vocês, teste de cognição e teste de capacidade funcional. Está vendo essas cores que estão aparecendo aqui? É um teste chamado Stroot Test. É um teste que foi elaborado muito antigamente, lá no século passado, e esse teste tem duas etapas. Primeiro, o participante é submetido a um conjunto de palavras onde a cor é igual à palavra, como vocês estão vendo aqui. E ele precisa falar o mais rápido possível, à medida que aparece numa tela, numa imagem. Então, verde, vermelho, azul, amarelo, azul, amarelo, e assim por diante. Depois disso, as cores são invertidas nas palavras, e a pessoa precisa falar a cor que vê, e não a palavra. Então, no caso aqui, a pessoa precisa falar vermelho, verde, azul, azul, vermelho, amarelo. Então, dessa forma, torna-se mais lento, e isso mexe com o cognitivo da pessoa. Então, o que eles fazem? Eles contabilizam o tempo que você demora para falar as palavras corretas, e o tempo que você demora para falar as palavras incongruentes, que são as palavras diferentes. Além disso, eles calculam a diferença do tempo para o outro. Se você levou 20 segundos aqui e 40 segundos aqui, a diferença é 20 segundos. Além disso, fizeram o tug test. O tug test era para capacidade funcional, ou seja, caminhada. Como que funciona esse teste? A pessoa parte dessa cadeirinha, caminha o mais rápido possível sem correr, contorna um cone a 3 metros à frente da cadeira, volta e senta, e é cronometrado esse tempo. Eles fizeram esses testes antes e depois do protocolo de 16 semanas, e compararam com os modelos de treino. Então, olha só, em relação ao tug test, aquele teste da cadeirinha, de ir para o cone e voltar, o grupo que fez o RIT, treinamento intervalado, foi o grupo que teve uma diminuição no teste, fez o teste mais rápido, depois de 16 semanas. Foi o único grupo que mostrou uma melhora significativa, significativa, quando comparado ao grupo que fez esteira, caminhando, e quanto ao grupo que fez os pezinhos. Agora, no teste de cognição das cores e com as palavras, olha só, quando passado as palavras na sua cor e a palavra correta, o grupo que fez o RIT respondeu mais rápido, respondeu mais rápido as palavras quando aparecia. Em segundo lugar, o treinamento de força. E o grupo que fez a esteira, contínuo, não teve diferença. Agora, em relação às palavras incongruentes, aquelas palavras que são colocadas em cores e palavras diferentes, o grupo do RIT não teve diferença. Agora, o grupo que fez o treinamento moderado, a caminhada na esteira, e o grupo que fez o treinamento de força, esses, sim, tiveram redução no tempo ao dizer as palavras incongruentes. Além disso, a questão do tempo, ou seja, o tempo que a pessoa leva para falar as palavras em cores diferentes, com as palavras corretas, teve diminuição na diferença, nos grupos que fizeram a esteira, e que fizeram o treinamento de força. O RIT não teve melhoras. Então, o que os autores explicam em relação às mudanças cognitivas e exercício físico? O exercício, por si só, estimula a produção do fator neutrotrófico derivado do cérebro. Eu sei que essa palavra é esquisita, mas tem uma sigla chamada BDNF. Esse fator neutrotrófico derivado do cérebro estimula o desenvolvimento do sistema nervoso. Isso é provocado pelo exercício também. Está relacionado à plasticidade cerebral, como a memória e o aprendizado. Então, quando você pratica exercícios físicos, você tem um poder de memória e aprendizagem maior. Ainda, uma diminuição desses níveis de BDNF pode estar relacionado com alterações do sistema nervoso e ainda com doenças perigosas, como depressão, Parkinson e Alzheimer. E lembra que eu falei no começo que tinha um grupo controle, ou seja, um grupo que ficou sedentário? Pois é, olha só. O sedentarismo, somado às questões biológicas e fisiológicas, ou seja, o envelhecimento por si só, que é natural a todos nós, todos nós vamos envelhecer, chegar a idades avançadas, podem gerar problemas neurológicos. Ou seja, falta de exercício físico pode causar você problemas neurológicos, problema de aprendizado, problema de memória e levar a doenças graves. Então, qual que é a moral disso tudo? Pratique exercícios físicos. Independente da moralidade, todos eles mostram respostas positivas à sua cognição, à sua inteligência, à sua memória, à sua capacidade. Tá certo? Procure um bom profissional de educação física para ajustar isso para você de acordo com o que você precisa. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com todos os seus colegas de profissão, com seus amigos, com seus colegas de classe que acham que você pode ser beneficiado com esse vídeo. Inscreva-se no canal, muito bacana. E ainda me acompanhe lá no Instagram, vou adorar receber todos vocês, eu posto muitas informações interessantes lá, ainda também as palestras ao vivo. Tá ok? Eu agradeço demais a atenção de todos, obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.